Aí mais uma que foi escolhida pelo DJ pra participar do CDzão Novens e Ritz Paredes, então aí Mais uma que foi aprovada pela galera pra curtir nesse clima de Belo Brasil Bom, Ternos e Ritz Paredes Quais não saem, hein? Falei que ia sair em julho ou agosto Veio sair em noventa, aí começou É o CD Novens e Ritz Paredes Feito por DJ Wagner Restaurante Fazendinha Estado do Tocantins É nóis, é nóis aqui Com mais um Lini Belo, CDzão pra rapaziada, hein? Galera de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e toda a região desse Lini Belo Brasil Galera do Ceará também, curte muito o DJ, hein? Rapaziada ali da PA 150 também Alô também, Minas Gerais Bovão do Mato Grosso, hein? Rio Grande do Sul É a galera que teve percorrido esse território nacional, gostindo o CDzão do DJ Wagner É o CDzão da galera que a média é uma por semana É o povo que não tem preguiça de botar coisa pra gerar, hein, Miguel? Quem não tem pressão é proibido receber Música 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 Esse CD tá sendo projetado pra aquela galera que em vez de colocar óleo, coloca Red Bull no racol. Já pensou em um cargueiro com racol cheio de Red Bull, hein? Será que tem pressão? É o CD, não pese, hits parede. É nó! Come to me, come together and dance with me. Come to me, come together and dance with me. O abraço e o povo do Paraná que puxa as marias chorona, né? Quer riar de cebola? O povo do pisca também, né? A galera do pisca que tão aí? Negócio de batata pro Belém é o carrego dos caras. Tá vindo mais uma pra qualificar o CD, já.